Porque tava mal de dinheiro. Ah, é tipo... Não, não. Deixa. Não tô querendo a minha vida. Quem fala? Fala o que que tu quer. Tocam eles pra ver qual é o que? E a câmera de filmes? Que doce em casa. O que é o que é? O que é o que é? Não, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A câmera de filmes. O que é que faz porra? Não foi porra Todo mundo viajando Todo mundo viajando Todo mundo viajando Queria o que? Queria o que? Queria o que? Todo mundo virado pra trás É agora Tu acha assim que vamos ter outro conserto de graça É quando? É quando Ele começou Até eu lembro que o Evolino me disseram que ele Deu primeiro tinha um ditado Diz que mulher do é amigo é que nem violino, né? É, a gente olha o rosto pro lado e passa a vaso Desculpa É um aquecimento Eu entro Vamos levar no próximo Tem que incluir no próximo programa, né? É, vamos levar nos próximos Eu conheço a música, eu já vi num concerto Eu sou todo violinista Toca Sempre tocam essa, né? Por que que é a abertura sempre? Sempre essa É uma história verdadeira O Mano Lima quando gravou o primeiro programa de televisão Foi eu e ele trocar E aí a gente foi pra Porto Alegre Lá no Santa Teresa Lá pra gravar o tal de programa Galpão Priolo Auge do Mano Lima e tal E nos botaram numa sala que nem essa Que se eu e ele Então eu tô esperando Nos chamaram assim Eu disse assim Mano, vamos afinar o violão nos estilos Os afinadorzinhos, esses eletrônicos E eu não tô... Mas se hoje eu tô bom Porque eu vou como é correr antes Não sabia nada Aí eu disse assim Mano, Medão, Mina, Gaita Pra nós afinar o violão E ele olhou pra mim Nossa, como seus um beijo deve ser É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Eu digo Mano, nós tomamos de guitarra agora Eu não vou conseguir Aí o violão sabia afinar o violão Aí daqui a pouco Para esse... Você conhece o Mário Barros Aquele super tocador de violão lá Nos melhor do mundo Quando ele cruzou no corredor eu fui atado Mário, Mário Me afina pra mim Me salva Me afina, meu irmão Me afina Então tá Agora não toca mais Ele até lá Até a hora que eu me apresentava Se desafinava Eu tava ligado Não dava Fomos lá pro palco tocar Sucesso eu tinha que ver Que foi espetacular Cada um mais afinar com o outro Pode ver Não afina mais Não adianta Essa é a moral da história Ai, ai Pode continuar ainda Não vai atrapalhar Quando der um Mi maior Vocês abençam Nós queremos pegar todos os lances Desde ativação até com o Musa Estão no backstage É O making off O making off O making off O making off do violino da Eu vou deixar Vamos lá todo mundo filmando aí De todos os ângulos aí Eu aqui de trás E do lado E do lado Vai sair em oito de É 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 A Escovinha que gostou A Escovinha que gostou Jair, te escovinha A gente tá fazendo isso Não, não, não A Escovinha, vem com esse aí Tá tomando o teu tempo, Júlio Tá, só com isso aí Se a gente não tocar hoje Tá com isso aí, Júlio Três, quatro, três minutos Sempre que tu tienes tus recuerdos, mercedita, a nova, a florecita, a morrinho de uma vez. A ver o sinarca, no hayamos, eu vejo uma tarde onde cresceram as trigadas, a província de Santa Fe. E assim nasceu este querer, o brilho, com muita fé. E eu não sei por que, a flor se parte, porque é sofrido. E amando lá, eu tomo assim cheguei, a compreender, o que é, o que é, o que é sofrido, porque derri mi coração. Que, meus encantos, tienes tus recuerdos, mercedita, Parvada, florecita, para o rio de uma vez Acolhó sin el campo, allá muito lejos Uma tarde, onde crescem os trigalês Provincia de Santa Fe, que assim nasceu Nostra querida, com ilusão, com muita fé Mas não sei porquê, o autor se paga E com o resto se amandou a todo o amor Assim cheguei a compreender lo que querê Lo que sufrir, porquê lelê de meu coração Como uma chique E com o resto se amandou, e com o resto se amandou Recordando aquele ayer Mas apesar do tempo transcurrido, vencerita A legenda que hoje partiu em minha nostalgia E assim nasceu Nostra querida, com ilusão, com muita fé Mas não sei porquê, o autor se marchou E morreu, foi E amandou-la com o resto do amor Assim cheguei a compreender Porquê querer, porquê sufrir Porquê lelê de meu coração E amando-la com o resto do amor